Oi meus amores, tudo bom com vocês? Bom, então o vídeo de hoje é vídeo de maquiagem pro dia dos namorados e você pode apenas se inspirar nessa maquiagem que eu fiz é uma maquiagem muito coringa, muito simples e eu usei tons de rosa, coralzinho e cobre então ela é bem coringa, mas se você não gostar de batom vermelho, é claro você pode trocar, fique à vontade então se você quer ver como que eu fiz essa maquiagem aqui pro dia dos namorados, continue assistindo Bom meus amores, então eu vou começar aplicando esse blush que ele tem um tom de cobre, eu vou aplicar ele no canto externo do meu olho e vou subir pro meu corpo que eu vou já esfumando eu escolhi essa maquiagem cobre, com rosinha, batom vermelho porque é uma maquiagem super tendência, tá usando demais e eu achei que seria legal, ela tem um jeito assim mais romântico e agora eu vou vir com esse blush que ele tem esse tom de coralzinho, meio rosinha e vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel e ele já tem uma leve cintilância, ele é muito bonito agora eu vou vir com o iluminador e vou aplicar ele no canto interno do meu olho porque isso dá aquela sensação de acordada e também deixa a maquiagem mais iluminada eu gosto muito dessa iluminação e vou aproveitar e vou aplicar, gente, as minhas sobrancelhas ali pra iluminar, pra levantar a sobrancelha e eu escolhi esse iluminador porque ele tem uma cintilância muito bonita só que ele não tem partículas de glitter o que fica maravilhoso e bem sutil vou voltar com o blush cobre e vou aplicar ele rente aos cílios inferiores isso vai dar um acabamento mais bonito porque vai juntar com o esfumado da parte de cima e também porque valoriza o olhar e aí eu espumo ele até chegar perto ali do iluminador que a gente aplicou no canto interno do olho e agora eu vou voltar com o iluminador com o dedo mesmo vou dando batidinhas na minha pálpebra móvel pra deixar minha maquiagem mais cintilante porque também tá super em alta essa maquiagem mais cintilante vou agora aplicar o delineador à prova d'água do Boticário e vou fazer um delineado médio porque eu não quero que a minha sombra desapareça e eu também quero que apareça o meu delineado então vai ficar bem bonito esse delineado médio bem gatinho enquanto meus cílios postiços que eu já tinha aplicado cola seca eu vou aplicando o batom e eu escolhi esse batom vermelho aí da MAC que foi o último que eu comprei eu acho ele maravilhoso ele tem o acabamento mate e também né gente super tendência aí o batom vermelho com essa maquiagem mais cobre e enquanto a cola seca também eu vou dando acabamento aos meus olhos então espumando vendo que precisa ser arrumado e agora eu vou vir com os cílios da Kiss New York e a cola de um lado não secou direito então ela deu uma sambadinha e ela foi ali parar no meu delineado mas não tem problema porque cola branca ela fica transparente então é muito fácil de cobrir com o delineador tá? o importante é só colar direitinho e esperar a cola secar pra vir com o delineador enquanto ela seca eu vou aplicando o lápis bege na linha d'água que vocês sabem que eu amo e não vivo sem e agora eu venho com o delineador pra dar o acabamento pra esconder a cola pode ver que daquele lado que sambou eu já consegui tampar e fica perfeito né? tampando a cola com o delineador fica super tranquilo então não se preocupem se a cola sambar tá? e agora eu vou usar a máscara de cílios da Benefit pra juntar os meus cílios reais com os cílios postiços e eu gosto de passar um pouco também nos cílios postiços pra deixar ele mais alongado a louca exagerada, né? e gente os produtos que eu utilizei na pele vão estar no box de informações eu espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem ela é super coringa super simples de fazer porque normalmente os namorados não tem muita paciência né? de esperar a gente se arrumar então eu optei por essa maquiagem super facinho espero que vocês tenham gostado bom meus amores então essa foi a minha maquiagem pro dia dos namorados e eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou não esqueça de clicar em gostei e de se inscrever aqui no canal de me seguir também nas redes sociais o meu instagram é arroba barbara boff facebook blog barbara boff um beijo e até mais tchau tchau tchau